O sol, manhã de flores, sal e areia no batom Farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o melhor mal, minha voz, minha luz, meu sol O sol, manhã de flores, sal e areia no batom Farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou quem manda o melhor mal, minha voz, minha luz, meu sol Eu sou quem manda o melhor mal, minha voz, meu sol O melhor mal, minha voz, meu sol Eu sou quem manda o seu amor Eu sou eu molde o seu caminho Isso pra mim nunca tá bom Eu sou o usar meu amor Eu sou quando manda o meu lar Sol, manhã de flor e sal E areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Todo homem precisa de uma mão Todo homem precisa de uma mão Sol, manhã de flor e sal E areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Eu sou um cordão umbilical Pra mim nunca tá bom Eu sou um clima do meu amor Meu amor, meu amor, meu sol Eu sou um clima do meu amor